Música Olá, boa tarde, são 17 horas e 46 minutos e você está agora com as notícias do Gazeta News. Governo do Estado afirma que vai recorrer da decisão judicial que determinou a recontratação de metroviários demitidos após a greve de junho. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho determinou a readmissão de 10 dos 40 funcionários dispensados pelo metrô após a greve que paralisou a maior parte do sistema no início de junho. Segundo a decisão judicial, o grupo deve voltar a trabalhar em até cinco dias após ser notificado pela empresa. O governador Geraldo Alckmin afirmou que vai recorrer da decisão. O metrô informou que ainda não foi comunicado sobre a medida. Em caso de descumprimento da ordem da justiça, a companhia será multada em 500 reais por dia por empregado. O metrô demitiu os funcionários por suposto envolvimento em quebra-quebra nas estações na época da paralisação. Os ex-funcionários alegam inocência. E o dia foi difícil para quem depende do transporte público em Mauá, na Grande São Paulo. Motoristas e cobradores cruzaram os braços pelo segundo dia consecutivo. Pela manhã, o terminal de ônibus no centro de Mauá estava fechado. Os trabalhadores exigem o pagamento de rescisão e direitos trabalhistas de alguns funcionários que foram demitidos por uma das empresas que operem em Mauá. Os trabalhadores afirmam que manterão a greve por tempo indeterminado. Por dia, mais de 110 mil pessoas utilizam ônibus em Mauá. E à tarde, a Prefeitura de Mauá informou que a greve foi encerrada e que a decisão foi tomada durante a assembleia realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC. Vamos agora com as informações do trânsito. São Paulo tem, neste momento, cerca de 168 quilômetros de congestionamentos. Começamos pela Marginal Pinheiros, ali na Zona Sul. Para quem vai no sentido Marginal Tietê, o trânsito até que flui bem para o horário. Já no sentido Interlagos, lá acima do vídeo, o trânsito está bem carregado. Agora, corredor Norte e Sul, Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue na direção do aeroporto de Congonhas, o trânsito está pesado, mas até que fluindo. Já para quem vai no sentido centro da cidade, o trânsito flui melhor. Vamos agora à ligação Leste-Oeste, à direita, para quem vai acessar o elevado. O trânsito flui bem, o motorista não encontra lentidão, assim como no sentido contrário, no sentido da radial leste. E agora você vê imagens da radial à direita, no sentido baixo. O trânsito está complicado, o motorista precisa ter paciência nesse momento. Já à esquerda, no sentido centro da cidade, o trânsito flui bem. E fechamos nosso giro com a Avenida Paulista, bem pertinho da TV Gazeta. A esquerda, para quem vai no sentido paraíso, o trânsito está pesado, mas até que fluindo. Assim como no sentido da consolação, o motorista não encontra lentidão. Tribunal Militar concede liberdade a PMs suspeitos de matar empichadores. Os policiais estavam presos desde o último dia 6. Os policiais são investigados pela morte de Alex Costa e Ailton dos Santos. O caso aconteceu em um prédio na Moca, zona leste de São Paulo, no dia 31 de julho. Os PMs alegaram que os pichadores estavam armados e teriam disparado contra os oficiais. Os policiais dispararam pelo menos oito vezes contra os pichadores. Os familiares das vítimas, no entanto, alegam que a dupla não andava armada e que teria invadido o condomínio apenas para pichar. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os pichadores entram no prédio. Mostram também a chegada dos PMs, mas não há registro do tiroteio. Governo do Estado de São Paulo sanciona a lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações. Segundo o texto, a proibição tem como objetivo separar os manifestantes dos vândalos. As máscaras de proteção contra gás, normalmente utilizadas por jornalistas que trabalham na cobertura dos protestos, não devem ser banidas. A lei só passa a valer após sua regulamentação, que pode levar até 180 dias. A regulamentação também decidirá qual será a punição para quem violar a legislação. E agora, saúde! Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Estima-se que existam no Brasil 32 milhões de fumantes. Levantamento da Secretaria Estadual de Saúde revela que mais de 99% dos paulistas aprovam a lei antifumo, que proíbe o consumo de cigarros em locais total ou parcialmente fechados. Nos últimos cinco anos, foram aplicadas quase 2.900 multas por desobediência à regra. A maioria das autuações são provenientes de denúncias da população. A capital paulista foi a que mais registrou infrações seguidas pela Baixada Santista e Campinas. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável no mundo. No Brasil, o tabaco é responsável por 200 mil mortes por ano. As denúncias podem ser feitas através do telefone 0800 771 3541. Uma reportagem completa sobre este assunto você assiste logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta. E começa na segunda-feira a segunda etapa da vacinação contra o HPV aqui no estado de São Paulo. As mais de 942 mil meninas com idades entre 11 e 13 anos que já foram imunizadas no primeiro semestre devem procurar o posto de saúde mais próximo para tomar a segunda dose da vacina. De acordo com o governo, a cobertura da vacinação contra o HPV na primeira fase atingiu 99% do público-alvo. O HPV é um vírus capaz de causar lesões de pele e mucosas e, quando não tratado corretamente, pode evoluir para casos de câncer de útero. E a semana termina com temperaturas amenas aqui na capital paulista. A máxima hoje não passou dos 19 graus, mas, segundo os meteorologistas, esquenta no final de semana e há previsão de chuva forte no domingo. Vamos ver a previsão? A meteorologia indica que não há condições de chuva para esse sábado, mas no domingo teremos mudanças. Amanhã, a massa de ar seco continua ganhando força em todas as regiões paulistas e as nuvens diminuem no leste do estado. No interior, o tempo se mantém seco e muito quente. A máxima ultrapassa os 30 graus em todo o oeste do estado, chegando aos 34 lá em Votuporanga. No norte, faz calor de 30 graus em Franca, 31 em Barretos e 32 em São José do Rio Preto. Na faixa leste, a sensação ainda é de frio amanhecer e à noite, mas, à tarde, as temperaturas entram em elevação e chegam aos 27 graus lá na região de Campinas. No litoral, não faz mais que 24 graus. Nessa madrugada, aqui na capital, mínima de 13 e máxima manhã de 25 graus. No domingo, esquenta e há previsão de chuva forte, máxima de 28. E a semana começa com máxima de 25 graus e chuvas a qualquer hora na segunda-feira. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Os dois planetários da cidade de São Paulo, do Parque do Ibirapuera e do Parque do Carmo, estão fechados há quase dois anos. A previsão era que estes locais fossem reabertos em dezembro passado. Agora, a Prefeitura diz que eles devem voltar a funcionar até o final do ano. Conhecer as estrelas, ver de perto os planetas vizinhos, passear pela Via Láctea. Uma viagem que deveria ser acessível aos paulistanos. Deveria, mas essa experiência virtual fora da Terra, que existia há um bom tempo aqui em São Paulo, não tem mais, porque os planetários da cidade fecharam as portas sem data para reabrir. Esse aqui, por exemplo, é o planetário aqui do Parque do Ibirapuera, que não funciona há cerca de dois anos. E embora não esteja prestando serviço ao público, os custos ao contribuinte continuam sem parar. Além de gastos com segurança e limpeza, pelo último edital publicado este mês no Diário Oficial do Município, a manutenção do planetário do Ibirapuera custaria 25 mil reais por um ano. Tinha o sol, planetas, mas agora está fechado. Não sei porquê, acho que é uma coisa tão importante, interessante. Acho que não tem muito custo para manter algo assim, só a câmera e mostrar. Não sei, ainda cobra, né? O outro planetário público de São Paulo vive situação ainda mais intrigante. No Parque do Carmo, na Zona Leste, nem sinal de obra, tanto do lado de fora quanto na parte interna. A prefeitura abriu licitação em fevereiro deste ano para a conservação do prédio, ao custo de 73 mil reais. E em julho, mais um edital, para reparos, por mais 740 mil reais. Há ainda outros pagamentos previstos para adequação de acessibilidade, por exemplo. Sem saber que estava sendo gravado, o vigia diz que o problema está justamente nas licitações. É porque está em fase de licitação aí, duas empresas aí, para vir fazer uma manutenção aí, né? Em nota, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informou que a paralisação das atividades tem a ver com problemas de estrutura, como goteiras. E que, no caso do Ibirapuera, um raio afetou o equipamento em janeiro de 2013. Essa foi também a justificativa da prefeitura para barrar a entrada da nossa equipe. A reabertura dos dois planetários estaria prevista para ocorrer até dezembro. Só que, no ano passado, a Secretaria já tinha prometido reabrir os locais antes de 2014, o que não aconteceu. A procura pelos planetários é grande. Em menos de 30 minutos, ao menos cinco famílias foram até o local no Ibirapuera, atrás de horários e valores das apresentações. Eu cheguei a vir no planetário há 30 anos atrás. Só que você quer trazer, às vezes, filhos, netos e não tem mais. São cerca de 150 telefonemas por dia em busca de informações sobre o funcionamento do planetário do Ibirapuera, inaugurado em 1957. O assunto atrai tanta gente que, na Escola Municipal de Astrofísica, ligada ao planetário, segundo a segurança, que não tinha autorização para gravar entrevista, mais de 4 mil pessoas passaram pela exposição permanente no último fim de semana. A gente torce aí para consertarem, arrumarem, botarem em prática de novo, né? No Parque do Carmen Itaquera, nem mesmo o estacionamento do planetário está aberto. Renata e a filha Isabela saíram frustradas. Eu esperava encontrar todos os planetas. É uma pena, né? Porque é um espaço que poderia estar sendo bem aproveitado e as crianças estão aprendendo com isso. Em nota, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informou que os funcionários dos planetários foram remanejados para outras funções. E o Gazeta News desta sexta-feira termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Bom final de semana! Tchau!